A Prefeitura de Itapevi inicia na quarta-feira, 21 de agosto, o programa Itapevi Mais Verde. Mudas de plantas frutíferas como pitangueiras e paisagísticas, os IPs amarelos, brancos e rosas, entre outras espécies, serão distribuídas nas feiras livres da cidade. A Prefeitura também conscientizará a população nas feiras livres sobre a importância da conservação e ampliação de espaços verdes. Também haverá o plantio de 61 mudas, onde os moradores estão convidados a participar. Quem quiser retirar a muda pode ir na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais. Uma cidade verde é uma cidade mais saudável. Participem!